Eu estou vivendo essa fé diante da Tua glória Eu estou vivendo essa fé diante da Tua glória Sou Teu templo, Teu sacrifício, o Teu altar vem queimar em mim Sou Teu templo, Teu sacrifício, o Teu altar vem queimar em mim Eu estou vivendo essa fé diante da Tua glória Eu estou vivendo essa fé e quero ver Tua glória Sou Teu templo, Teu sacrifício, o Teu altar vem queimar em mim Sou Teu templo, Teu sacrifício, o Teu altar vem queimar em mim Cai a fogo dos céus, queima esse altar Mostra pra esse povo que há Deus em Israel Cai a fogo dos céus, queima esse altar Mostra pra esse povo que há Deus em Israel Eu estou vivendo essa fé diante da Tua glória Eu estou vivendo essa fé e quero ver Tua glória Sou Teu templo, Teu sacrifício, o Teu altar vem queimar em mim Sou Teu templo, Teu sacrifício, o Teu altar vem queimar em mim Cai a fogo dos céus, queima esse altar Mostra pra esse altar Mostra pra esse povo que há Deus em Israel Cai a fogo dos céus, queima esse altar Mostra pra esse povo que há Deus em Israel Cai a fogo dos céus, queima esse altar Mostra pra esse altar Mostra pra esse povo que há Deus em Israel